Apologética e evangelização não são a mesma realidade. Evangelizar é comunicar às pessoas aquilo que redentivamente na cruz do Calvário Jesus Cristo realizou a fim de salvar o pecador e lhe conceder o perdão dos pecados e o dom da vida eterna. Quando evangelizamos, devemos convidar as pessoas a se arrepender dos seus pecados e a depositar a sua confiança na pessoa e na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já a apologética é uma ferramenta de que nos valemos para o incremento da tarefa da evangelização. Então, um ponto que é fundamental é que a evangelização não se confunde necessária e obrigatoriamente com a apologética. Embora a apologética se constitua numa ferramenta importante na tarefa da evangelização. O Alistair Magraft, que é um teólogo contemporâneo muito relevante, tem uma lista enorme de livros escritos e publicados. Dentre eles, há um livro chamado Apologética ao alcance de todos, ou Apologética Simples e Fácil, acho que esse é o título. Ele diz que, na evangelização, você diz para pessoas famintas, você também é um faminto, você não é uma pessoa que está acima do outro para quem você vai comunicar o evangelho, mas você é um faminto que, tendo sido saciado pelo pão da vida que é Cristo, você diz para outros famintos onde há pão, para eles se saciarem daquela fome espiritual da qual você também um dia foi, vamos dizer assim, alcançado por ela. Agora você foi saciado. Então, você diz para o outro faminto onde há pão. E o Apologética, ele não somente diz que há pão, ele diz que esse pão é real e ele se propõe a, de maneira argumentada, apontar para o conteúdo, as propriedades, os nutrientes que há nesse pão, que saciou tanto aquele que está comunicando o evangelho quanto aquele que está argumentando em favor do evangelho. Então, Apologética não é a mesma coisa que a evangelização, mas são duas realidades que devem andar juntas, de mãos dadas. E um ponto a que o pastor Joaquim se referiu ainda há pouco é que a Apologética não é uma tarefa restrita apenas e tão somente a pastores, a presbíteros, a professores de escola bíblica dominical, a teólogos. Apologética é uma atividade que deve ser, vamos dizer, utilizada por todos os crentes na sua tarefa da evangelização. Para isso, nós temos, dentre outros, muitos, 1 Pedro, capítulo 3,15, que já foi lido aqui este versículo pelo pastor Joaquim. O que é que diz Pedro? Então, nós somos chamados para dar a razão da esperança que há em nós. e dar a razão da esperança que há em nós não é uma tarefa restrita, específica, confinada apenas e tão somente ao teólogo, ao pastor, ao seminarista, ao professor de escola dominical, mas a todos os cristãos, sem exceção e sem distinção. Então, para isso, meus irmãos, além de nós precisarmos conhecer profundamente a escritura, ou seja, nós precisamos estar preparados para dar a razão da esperança que há em nós, nós podemos e devemos também nos instrumentalizarmos de uma vasta bibliografia que existe hoje ao nosso alcance sobre apologética. Há muito material escrito sobre apologética. Apologética cristã, de Cornelius Vantio, Apologética para a Glória de Deus, de John Frame. Recentemente, saiu um livro pela editora Vida Nova fazendo apologética através de perguntas em que você cria um elo com a pessoa a quem você está evangelizando e diante de quem você está usando os instrumentos da apologética através de perguntas. É aquele tipo de apologética em que você não vai simplesmente já predisposto a responder, ainda que essa seja uma parte importante, mas você também tem a humildade de perguntar para, a partir dessa pergunta, se criar entre você e o evangelizando, a pessoa que está sendo evangelizada, um elo, um ponto de partida por meio do qual você pode chegar a comunicar Cristo àquela pessoa. Então, esse é o primeiro ponto. Não são a mesma coisa, mas devem andar de mãos dadas.